Abrimos o nosso programa falando de tecnologia, o avanço da tecnologia que traz novos debates para o futuro da pecuária. Por aqui na Exposebu, empresas ligadas ao setor foram convidadas para escrever o que pensam sobre questões de genética, nutrição, equipamentos e sanidade. Como será a pecuária daqui a 20 anos? É isso que este grupo quer descobrir. Pecuaristas e profissionais de empresas ligadas ao agro foram convidados a colocar no papel o que pensam sobre o futuro do setor em questões como genética, nutrição, equipamentos e sanidade. Eu imagino cada vez mais a influência estratégica do Brasil, desse trabalho genuinamente brasileiro, que é o melhoramento genético feito no Zebul e todas as suas raças. Eu imagino ela cada vez mais com influência no planeta. A iniciativa faz parte das comemorações dos 20 anos do Brasil Anqueto, projeto que facilita a abertura de mercados para a pecuária brasileira. Melhoramos a imagem do agronegócio lá fora, então trabalhamos muito na projeção da genética zebuína em todo o mundo. As respostas colocadas no papel estão aqui guardadas neste quadro, que agora faz parte da decoração da sede do Brasil Anqueto no parque da Exposebu. Vai funcionar como uma cápsula do tempo. As respostas vão ficar aqui por 20 anos. Só serão reveladas em 2043. Então a ideia é realmente usar isso como uma ferramenta, uma provocação no sentido de como será essa pecuária e como foi, se a gente realmente estava no caminho certo ou a gente desviou muito.